Um, dois, três Enquanto os homens exercem seus pobres poderes Portos e fuscas avançam seus sinas vermelhos De pé nos dedos, nós somos os poçais Queria querer cantar setecentas mil vezes Como estão lindos, como são muitos poderes E os japoneses, mas tudo é muito mais Será que nunca faremos se não confirmar A incompetência da América Católica Que sempre precisará de ridículos tiranos Será, será, será que será, que será Será que esta minha estúpida retórica Será que o sol altera com seu ver com mais de um anus Enquanto os homens exercem seus pobres poderes Índios e padres de vistas, muitos e mulheres E adolescentes fazem o carnaval Queria querer cantar afinado com eles Se venciarem respeito ao sofrão de doenças Ser indecente, mas tudo é muito mal Ou então, cada paisano e cada capatai Com a sua burrice, para a sua razão de demais Espantanais, vestidais, os cardigas, os gerais Será que apenas os servetes dos patóis Esponsos rindo seus sons e seus donos geniais Salvo-nos salvarão dessas trevas Nada mais Ou então, cada paisano e cada capatai Com a sua burrice, para a sua razão de demais Espantanais, vestidais, os cardigas, os gerais Será que apenas os servetes dos patóis Esponsos rindo seus sons e seus donos geniais Salvo-nos salvarão dessas trevas Nada mais Quanto os homens exercem seus pobres poderes Morrer e matar de fome, de raiva e de sede São tantas vezes gestos naturais E eu quero aproximar o meu cantar vagabundo Daqueles que velam pela alegria do mundo Rindo mais fundo, jeans e pens e tais Rindo mais fundo, jeans e pens e tais Rindo mais fundo, jeans e pens e tais Rindo mais fundo, jeans e pens e tais